E-mail enviado por Vera Rifan de Marília, São Paulo. Um garotão de 15 anos chega em casa, dirigindo um carro esporte último tipo. Os pais se assustaram. Diz, quem é esse carro? Comprei daquela senhora de óculos. Mora lá no fim da rua. É. Quanto é que custou esse carro, menino? Aí ela me cobrou 15 reais. 15 reais? Não é possível. Ficou doido da vida, foi na casa da senhora de óculos. Saber o que queria dizer aquilo. Aí a senhora explicou. É muito simples, meu cavaleiro. É verdade, meu senhor. 15 reais. Hoje de manhã, quando eu acordei, descobri que o meu marido fugiu para os Estados Unidos com a secretária. E deixou um bilhete pedindo para eu vender o carro dele e mandar o dinheiro da venda. Que vingança, que vingança. Um homem tão doce não merece uma vingança dessa? Vocês mulheres fariam isso? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Pior. 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 Nossa. Precisa tomar cuidado. Ele é o urologista da Santa Casa de São Paulo. Vai falar sobre HPV. Júlio. Maestro, você hoje está com um reflexo adiantado até. Rapidinho, rapidinho. Eu vou conversar com o doutor Júlio José Máximo de Carvalho. Pode vir. Maestro, você desculpa. Maestro, pensou que o seu nome era só Júlio. Está aqui o Júlio. Pronto. Você está aqui com um livro que é falando sobre o HPV. Papiloma vírus humano. Mais conhecido como papiloma? Ou papiloma venério? Ele é conhecido como crista de galo. Crista de galo? Condiloma culminado. Verruga genital. Esse é o nome científico. No papiloma vírus humano. É uma papila, que é uma verruga, que dá no homem, né? Ele é conhecido já há muito tempo. Então devia ser papilome. Não dá em mulher também. José Júlio Máximo de Carvalho, falando sobre o HPV. Pelo Instituto Garnet, de São Paulo. Bom, o condiloma, né? Não só... Ele só é transmitido sexualmente? Não. Não, não é? É uma doença basicamente sexualmente. Mais de 90% dos casos. Nós temos situações interessantes em que pode não ser transmitido sexualmente. Eventualmente por fomites. Fomites são qualquer objeto de uso pessoal, como roupa íntima, sabonete. Nós temos um caso interessante até de criança que se contaminou com escova de dente, de uma pessoa contaminada. Mas a verruga nasce aonde? Ela pode nascer no genital da mulher, no genital do homem. Não, dessa criança... Na criança, esse caso foi interessante que foi uma visita que eu fiz numa unidade da prefeitura. E tinha um dentista lá no grupo que eu visitei. Perguntando pra ele... Nossa, no dentista, o que você pegou de doença venérea aqui, né? De casos, né? Ah, eu peguei uma criança com verruga na boca. Nossa, e aí? Não, nós chamamos o grupo todo. A mãe tinha verruga na boca. O pai tinha verruga na boca. O outro irmãozinho tinha verruga na boca. Ela também tinha. E ficou aquele clima, né? Aí foram descobrir que eles eram pobres e usavam a mesma escova de dente. Então, nesse caso, fomites, quer dizer, um objeto que pode estar transmitido. Quem tinha verruga era a mãe, inicialmente. Mas quem é que tinha inicialmente? A mãe? A mãe era a mulher da vida, profissional do sexo, há muito tempo. Tinha abandonado. E ela tinha, então, essa infecção e acabou passando pra família toda, através da escova de dente. Mas a origem sempre é sexual? Não, né? 99%. A maioria dos casos. Mas não necessariamente. Não necessariamente, mas a maioria é. Porque, às vezes, há casos até de briga de casal e tudo. Isso. É porque esse vírus, ele é diferente dos outros, Jô. Porque, por exemplo, você pega uma gonorréia. Uma gonorréia, depois de três dias de contato, aparece a secreção. Esse não. Esse, ele pode ficar incubado por meses. Então, de repente, tem até uma historinha que eu conto. Vamos supor que tem um casal que hoje, o homem tem infecção. Então, há um ano atrás. Ele tem infecção. Aí, ele passa pra companheira dele. Ele, depois de seis meses, eliminou a infecção sozinho. A mulher dele tem. Se ela for para o exame, pode acabar sem tratamento. Essa mulher, eles vão no ginecologista e ela vai no urologista. Ela tem a doença e ele não tem. A culpa é dela? Não, foi ele que pegou e passou e eliminou. Quanto tempo ele pode ficar incubado sem se manifestar? Então, ele pode. O período de incubação chega a oito meses. Nós temos casos que duram anos, dez anos até. Porque ele pode ficar na fase que a gente chama de latente. Ele sem dar sintoma nenhum, ele está latente. É muito comum em mulheres, por exemplo, menopausadas. Agora, no caso dele, ele pegou novamente dela o condiloma ou não? Quando esse vírus, são mais de cem tipos virais. Então, um vírus, é que nem gripe, você pega uma vez só. A não ser que você não tenha eliminado. Se você eliminou imunologicamente, você não pega mais esse. Ah, não pega mais. Você pega outro. Tem mais de 99 ainda, né? A chance é boa. Então, são mais de cem tipos virais. Falam também, quer dizer, aliás, falam não. Sabe-se que é possível que o condiloma seja um agente que facilite o câncer de útero na mulher. É verdade? É. Esse estudo, você tem razão completa. Por quê? Há alguns anos, observaram que o câncer do colo do útero é o segundo tumor mais frequente da mulher. Aí foram tentar estudar por que isso. Se tem algum bichinho relacionado a algum vírus. E primeiro a estudar foi o da herpes. E o vírus da herpes não tinha nada a ver. A hora que foram pegar o HPV, ele está em mais de 100% dos casos de câncer do colo uterino. Então, se eu pegar uma mulher que tem câncer do colo, e for pesquisar HPV, ela tem HPV. 100% dos casos. Mas não quer dizer que a mulher que tem HPV necessariamente terá câncer. Bem colocado, de jeito nenhum. A mulher que tem... Isso nós vamos colocar muito bem, porque senão todo mundo fica apavorado. Vai ficar todo mundo infânico, exatamente. A mulher que tem HPV, a chance de ela evoluir para câncer é 4% no máximo. Ah, então. Quer dizer, só para tranquilizar. Então, isso é para tranquilizar. Isso aqui são papos que a gente leva. Mas a mulher que tiver tendência, em menos de um ano ela pode evoluir. Dependendo do tipo viral, da imunidade dela. Não, eu estou falando que como é realmente um bate-papo de utilidade pública, para esclarecer. Senão, dá um pânico. Não, então, todo mundo que tem o condiloma tem câncer de útero. Não. O percentual, como você disse, é baixíssimo. Mas nós não podemos esquecer que, apesar disso tudo, a estatística de câncer do colo é muito alta. Quer dizer, a chance... Para você ver como é que é uma epidemia o HPV. Já o homem, por exemplo, em relação a câncer é zero. Porque a associação desse vírus com o câncer do pênis entrou de 30% a 50%. E o câncer de pênis é muito raro. Então, em homem, a gente não nos preocupa com o câncer. Falando da verruga, da famosa vegorrinha. Vegorrinha. Tem, no caso desse senhor que você falou, que regrediu, no caso dele, sumiu. A verruga fica ou cai? Então, aí eu conto uma historinha, quando ele está dando alguma aula, falando em algum congresso, que você pode ter a seguinte sequência. A pessoa pode entrar em contato, três rapazes saem com a mesma moça, só um pega. Hormonologia. Então, ele pode estar em contato com a pessoa, não pegou nada. Ele entrou em contato, pegou o vírus, não desenvolveu verruga e ele eliminou sozinho. Ele continuando... Ele pode estar transigindo. Ele fez uma verruguinha. Aquela verruguinha, às vezes, ele coçando, eliminou, amarrando uma linha, sozinha ela pode cair. E ele não vai saber mais nada, era só aquela verruga. Mas é o pênis sempre? Pênis, região, vinal. Você vai amarrar, então, a verruga do... Tem gente que faz, sério, várias coisas. Várias coisas, várias. Já vi, se eu te contar as histórias. Algumas estão aí, né? Tem pessoas que acham um charme ter aquela verruguinha, não tem? Esse é outro problema. Inclusive, foi matéria da minha tese doutorado, em que eu fui pesquisar o grupo de risco dos homens. Eu descobri que 40% dos casos que vinham, eles tinham uma verruga sem saber. E aí você vai perguntar, tem muitos homens que... Não, nossa, a verruga eu já tenho desde que eu nasci. Ela faz parte do meu corpo. Inclusive, ela é peludinha, né? Pegou da mãe, então, quando nasceu. Ela é peludinha. Não, deixa ela aí, faz parte. E ele tá transmitindo HPV pra muitas... E às vezes até mulher, não, minha mulher não quer nem que mexa aí. Então, esse conceito, a gente passa, e eu sempre passo o seguinte, autoexaminar. Uma manchinha pequena, uma verruguinha, aquela que você acha bonitinha, naquele lugar diferente. É, tira. Ah, é um charme. E tem mulher que você também acha bonitinho, não tem? Tem. Nos lábios vaginais? Tem. É uma verruguinha. Um piercing, né? Coisa assustadora, até. Então, há a possibilidade da pessoa pegar duas vezes o condiloma, né? Pode. Já que são diferentes. São diferentes. Ele pode ter pego e demorou pra tratar, quer dizer, ele não eliminou aquele vírus. Naquela sequência que eu tava falando, de repente, alguns precisam de muitos tratamentos. E no finalzinho, tem aquele paciente que ele nunca vai eliminar esse vírus. Aquele paciente que é HIV positivo, imunodeprimido, toma corticoide. Então, ele sempre vai viver com aquilo, você vai retirando as verrugas temporariamente. Como é que você retira essa verruga, hoje em dia? Então, existem vários tipos de tratamentos, né? Todos eles com algumas indicações precisas, né? Hoje nós temos eletrocautério, nós temos laser, nós temos cremes que atuam imunologicamente, nós temos comprimidos que melhoram a imunidade. Como é que é esse creme? São cremes que você passa pra estimular a imunidade. A gente estimula a imunidade local e aproveita ao mesmo tempo e elimina a verruga e elimina as chances pequenas que estão aparecendo. Mas tem, esse creme não elimina o pênis também, não é? Não queima? Pode eliminar. Existem alguns, né? Existem uns que são pra estimular a imunidade e existem outros que são pra cauterizar mesmo. Eu tenho alguns casos. Pedindo pra trazer algumas fotos, eu me recusei, Jô. Porque na última apresentação que eu fiz, pra público leigo, teve uns rapazes que saíram passando mal, né? Então, tem uma dessas fotos em que o pênis, ele ficou sem a pele toda. Porque o paciente, ele achou que... A gente orienta, olha, passa por quatro horas e depois você lava, né? Mas o paciente brasileiro é complicado, ele acredita que às vezes... Ele tem ideias, né? Então, ele acha que se deixar mais tempo, vai queimar o bicho. E ele deixou mais tempo, queimou toda a pele do pênis. Às vezes, tem uns que resolvem passar pasta de dente. Pasta de dente. Mas eu já tratei, doutor. Já pus pasta de dente. Falei, então traz, ele tava com pasta de dente. Inclusive, é uma pessoa conhecida. Mas, por exemplo, se a pessoa errar a verruga, né? Porque o pênis é um bicho traiçoeiro, né? Ele... De repente... Ele muda de tamanho. Você tá tratando dele de um jeito... Aí, de repente, ele aumenta ou ele encolhe... Pá! Aquele... É pomada, né? A pomada se alastra pelo pinto e... Fura. Tem pomadas, por exemplo, que se você... Você orienta a passar até com palito de dente, pra você colocar em cima da lesão. Ah! Pra você não... Cueca, cueca, e aí? Ah, alastra. E se isso não for orientado, o paciente acaba se traumatizando. Porque a pessoa... Mas tem outros métodos de tirar essa verruga. Você pode cauterizar. Hoje, com o laser, você consegue retirar a lesão. É mais humano, inclusive, né? É. Né? Você inventou uma pinça? É, não é que eu inventei, né? Pra? Eu... É. Pra fazer biópsia. Eu, na verdade, quando eu colhi... Quando eu colhi os exames, eu fazia o exame num paciente. Eu sou urologista atendendo de homens, né? Eu tinha muita dificuldade, porque é tudo televisionado, né? Um aparelho que tá na TV, o paciente acompanha o vídeo. E as lesões, elas são pequenas. Eu tenho dificuldade em encolher com as duas mãos. Então, nós temos várias tesourinhas, microcirúrgicas que a gente utiliza. E eu percebi que precisava ser uma que pegasse só naquele lugarzinho. E o pênis é diferente da vagina, né? Como você falou. Põe diferença nisso. E viva a diferença. Graças a Deus, hein? Eu sempre falo, quando eu dou aula pro quarto ano, na Santa Casa, nos congressos, a vagina, ela é interiorizada. E ela... Ninguém olha a vagina. O homem não olha. Agora, o pênis todo da mulher sempre dá uma olhadinha, né? Mas o homem não olha a vagina? De cara, não. De cara, não. A mulher olha. A mulher olha. Então, se tiver alguma coisinha diferente, ela já passa mal, né? Tá com dor de cabeça, quer ir embora. É, o pênis com duas cabeças, uma é uma verruga, a outra... A mulher, ô, tchau. Então, a ideia de fazer essa pinça era pra você chegar próximo ao pênis, né? Bem distante dele até, né? Ela é longa. E que você tire um material suficiente pra fazer o teste sem causar a lesão, sem causar cicatriz. Mas que testa? A verruga já não tá ali? Não, mas às vezes a lesão é muito pequena. Cadê a... Tá aí a pinça? Tá, tá aqui, eu trouxe. Tá com você? Deixa eu ver a pinça. Tá limpa? Eu não tenho certeza. É aqui, ó. Inclusive, você tira, ó. Tirei um pedacinho. Esse pedacinho é o suficiente. Olha... Fica tranquilo. Que coisa ameaçadora isso, hein? Entra o próximo. Olha que coisa terrível isso. Aí pega... Aí tem uma boquinha. Olha só. Pega aqui. Olha só. Julinho, ó. Ó, tá vendo? Tem uma boquinha, ó. Noque. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo fazer sem... Prende tua pele. Você vai ver que ela não morde muito, né? Que machuca. Só um pedacinho, você tira a pelezinha e não estraga a pinça, né? Nossa, olha, olha, olha. Não estraga a pinça, viu? Não, não tô estragando, imagina. Nossa, olha. Você tira a casquinha dela, você tira um pedacinho. Quando a verruga é eliminada, o que que acontece com o HPV? Ele continua latente lá no organismo? Não se manifesta mais? Então, como eu falei, nós vamos saber isso à medida que a gente vai acompanhando os pacientes, né? Porque existem casos em que ele eliminou a verruga, ele pode ter micro verrugas em volta. Não, não. De quando eliminou mesmo a micro... Então, se ele eliminou totalmente, ele pode estar livre dessa doença já. Mas ele pode ter eliminado as verrugas e ter esse vírus latente, quer dizer, ele tá dentro... Como a herpes, digamos. Isso. Ah. Então, daqui a um tempo ele pode novamente reaparecer. E aí nós vamos localizar. Quanto tempo depois ela pode reaparecer? Não tem tempo. Anos depois, de repente, se torna... Ih, voltou. Uma coisa muito comum são as mulheres que entram na menopausa. Então, de repente, a mulher, ela chega a uma certa idade, começa a ter alteração hormonal, viúva, já não tem mais relacionamento sexual, vai sempre naquele ginecologista. Dez anos depois, estoura um monte de verruga nela. Então, ela tinha latente... A vingança do morto. É. Você tem razão. Né? E ela fica angustiada, fica chateada, achando que... Eu não fiz nada, doutor. Olha, mas eu não tenho, olha... E ela tinha latente sem saber, e de repente, queda de imunidade, alteração hormonal... Toque, aparece. Espalhou. Ah, caso de lesão anal. É, a lesão anal. É uma lesão, não é muito rara, frequente você ter, e a lesão anal... Você ter, não, eu nunca tive. Vamos com calma, vamos com calma. Eu não examinei ainda, eu não examinei ainda. Não, você... Tá bom, generalizando. E aí, doutor? Eu sempre falo o seguinte, então, uma situação interessante, que na lesão anal, a pessoa, quando tem aquela verruga perianal, ela fica, o homem, principalmente, ele fica muito constrangido. Que ele acha que ele já teve relação homossexual, né? Então, a primeira coisa que ele fala, doutor, ah, doutor, eu não sou viado, doutor. Isso foi uma vez só, eu era... Não, não sou. Eu estava bêbado. Doutor, eu não sou, eu não sou, eu não sou, e eu sempre falo... Você se diverte a besta, eu já vi. Bastante, bastante. E eu sempre falo, né, nessas apresentações, que aí eu conto a historinha do cocô. Cocô pode falar nesse horário, né? Pode falar cocô, pode. Eu falo a historinha do cocô porque a pessoa, quando vai evacuar, às vezes tem um intestino um pouco solto, aquela, fica aguado, infere o ânus. Ou às vezes tem muito ressecado, isso aí é aquelas coisas que nós já vimos, né? Ou bolinha, né? Ou aqueles grandes. E aquilo dilata e faz microfissuras no ânus. E, independente de ter relação anal ou não, durante uma relação sexual, escorre a secreção e por aquelas fissuras pode contaminar. Então, é indivíduo... Mas haja secreção pra escorrer até lá, né? É? Isso precisa que se a mulher estiver por cima, ele por baixo. Manipula, manipulação, né, mexendo. Então, implantou e não é. Às vezes a lesão é perianal e ele não tem relação sexual. E o chefe chega arrasado, né? Às vezes fica chateado, né? E, às vezes, quando a relação teve penetração, geralmente o vírus, ele vai além da mucosa. Então, você, dá pra você ter ideia. A verruga é pra dentro, no caso? É fora e dentro, você tem a mucosa. E, normalmente, onde é que ela se localiza? Tomando o ânus como ponto de referência? Vocês gostam, né? Onde é que a verruga se localiza? Geralmente é na borda, não, mesmo. Parece aqueles mamilos hemorroidários, né? Porque ali é o lugar que você tem mais que ser. Na saída, né? Que tem gente que tem a medida assim, na entrada, na entrada não, na saída. Não é que está nada, né? Bem ali em volta do próprio. Isso, ali na saidinha. Você falou numa coisa, você falou aí em cocô, falou... Coitado do bico. Mas vai morrer de rir um dia aqui. Você falou aí, vai, saiu. Foi no gichinho, por Deus. Você falou em cocô, em cocô de bolinha, em cocô duro, cocô... Fecaloma, é um problema... O fecaloma é uma situação que o indivíduo tem um intestino tão preso. Gente, explica o que é o fecaloma. O fecaloma é uma situação que o indivíduo tem um intestino tão preso. Fica uma semana, dez dias, quinze dias sem evacuar. E aquelas fezes ressecam dentro da ampula retal. E aí ele não consegue evacuar. Então, muitas vezes, para você, ele não está passando e rasgando, dilatando, né? Ele está lá dentro. E para você retirá-lo, você, às vezes, precisa ter de anestesia, mas precisa fazer um toque, precisa dissolver, precisa colocar, às vezes, uma sondinha com vaselina para dissolver. É uma situação que... Não é uma situação que predisporia essas microlesões, entendeu? Aí não dá uma lesão brava mesmo. É um indivíduo que tem as fezes grandes, ressecadas... Dizem que tem casos de fecaloma que a parte de baixo do intestino, enfim, o final ali, chega a sair para fora, é verdade? Ah, chega. Chega. Tem a prolapso, que a gente chama. Prolapso. Prolapso, a mucosa, sai para... Que coisa, deve ser uma dor horrorosa, né? É, porque o fecaloma, ele dá uma sensação muito ruim, porque você tem aquela barriga grande, cheia de fezes, é fezes pura, né? Então, você, quando... A gente sempre, quando está no pronto-socorro, a gente sempre manda o estudante mais novo, né, fazer, né? O estudante mais novo vai toda a fruta. Vai lá fazer o seu primeiro passo. É, a hora que ele está todo contente, dissolvendo, dissolvendo aquele fecaloma, dele, de repente, aquele espirra na parede. Não, Alex, é verdade, Alex? O que você quer dizer? Espirra na parede, nele... O Alex, olha, meu Deus, tem uma pução de médicos aqui que fala... Quem está aqui? Desculpa. Você? Ele é... Vai apresentar, vai apresentar. O Eliu Aversari, ele é formado pela Escola Polis Medicina, ele faz ultrassom. Ultrassom. Era no baixo, né? Nossa, mas olha só... Tudo ventrilo. Tudo ventrilo. Que maravilha. Gente, olha... Terminando, vou perguntar só o seguinte. O condiloma lá, enfim... O HPV, não é uma coisa tão séria quanto parece à primeira vista. Nós temos que colocar isso bem assim. Ele é uma epidemia hoje. Nós temos mais de 20, em torno de 20 milhões de pessoas infectadas entre homens e mulheres. Então, o problema grande é que é uma disseminação constante. Não, Alex, não é uma coisa letal, não é uma coisa que não... Nas mulheres, nós temos que ficar preocupados. Então, o que é importante? É a mulher fazer a prevenção. Se a mulher, que é a mais arriscada, fizer a prevenção do câncer do colo uterino, que é o quê? O Papa Nicolau, o rotineiro, uma colposcopia, nós ficamos tranquilos. E o homem, ele é um transmissor assintomático. Então, o que eu daria aqui como última mensagem? Autoexaminar, né? Examine o companheiro também. Achou uma manchinha, uma verruga, alguma coisa diferente? Procure alguém. Um especialista, um ginecologista, um urologista e camisinha. Temos aqui, como é realmente um papo de utilidade pública, a gente brinca e tal, se diverte, mas é um assunto sério, sobretudo pela disseminação. Quer dizer, o próprio em si não é uma coisa letal, não é? Quer dizer, a própria verruga em si... Não, ela por si só não. É, ela é no caso da mulher que ela pode contribuir para o câncer de colo uterino. E o homem está naquela verruga, ele está transmitindo. É, o homem é o transmissor. Outra coisa que eu acho interessante, Deixarjo, eu tive a oportunidade de participar na Secretaria Municipal de Saúde, no treinamento de 15 unidades. Então, hoje em São Paulo, em cada bairro, existe uma unidade preparada para atender a população. Esse exame é feito gratuitamente, as DST são atendidas gratuitamente, é fornecido medicamento gratuito e camisinha. Então, eu acho que é importante como... Olha, está aqui, está aqui, olha. Informações sobre exame e tratamento gratuitos das doenças sexualmente transmissíveis. Instituto Garnet, telefone em São Paulo, 3832-0505. Já tem oito rapazes ali tomando nota do telefone. E eu pensei que era bonitinho, agora que eu estou vendo que não... 3832-0505. É, lá eles podem ter informação das unidades. Lá não é unidade, lá é um instituto. E quem quiser algum endereço de algum bairro, a gente pode fornecer as unidades municipais que possam ter. Muito obrigado, obrigadíssimo pela sua presença. E agora o doutor Júlio José Máximo de Carvalho vai se unir ali à banda... Como é o nome da banda? Tem nome? É, é Rock Revival. Rock Revival? Rock Revival, obrigado. Que chique. Obrigadíssimo, querido. Obrigado. E agora o doutor Júlio José Máximo de Carvalho vai se unir ali à banda. E agora o doutor Júlio José Máximo. E agora o doutor Júlio José Máximo de Carvalho vai se unir ali à banda. E agora o doutor Júlio José Máximo de Carvalho vai se unir ali à banda. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se os doutores Tiverem ensaiado outro número Não tem? Tá bom Então vamos ficar na alegria Doutor Júlio José Máximo de Carvalho E a banda Como é o nome da banda de novo? Rock Revival Obrigado Daqui a pouco a gente volta E aí A CIDADE NO BRASIL